Maria Vitória e Henrique, integrantes da Inactus da UTF-PR, uniram forças com outros grupos para realizar uma ação em benefício de crianças em situação de vulnerabilidade social, em comemoração ao Dia das Crianças. Nós da Inactus, juntamente com o grupo teatral em cena e a sala do colégio Carlos Gomes, a gente está fazendo uma arrecadação de brinquedos que serão doados dia 9 do 10, lá no Espaço Céu das Artes, para as crianças que recebem aula lá. Então o Espaço Céu das Artes é um local que disponibiliza acesso à educação para algumas crianças que não podem ir ao colégio ou que não têm condição de pagar, e aí essas crianças em vulnerabilidade social vão receber essas doações que a gente está pedindo, de brinquedos, bichos de pelúcia, jogos, ali de 6 a 12 anos. A comunidade é convidada a contribuir com a campanha, doando brinquedos em bom estado ou até mesmo doces. As doações de brinquedos e também de doces devem ser realizadas até o dia 5 de outubro nos seguintes pontos, Supermercado Center Norte, também Grêmio Industrial Pato Branquense, Largo da Liberdade e Cicrede Parque das Araucárias. A gente está pedindo brinquedos no geral, alguns doces também para a gente dar para essas crianças nesse dia especial, com ursinhos, bonecas, bolas, brinquedos que possam ser brincados mesmo. Henri José de Souza, membro do projeto Enactus, que visa inspirar jovens universitários a promover mudanças positivas no mundo por meio do empreendedorismo, acredita que a iniciativa de ajuda é uma responsabilidade que todos deveriam assumir. Todo mundo tem que ter uma certa parte, uma função dentro da sociedade para ajudar pessoas mais desfavorecidas. Então eu acho que não é nada muito fora da curva, eu acho que é só o básico que todo ser humano deveria fazer pelo outro. Eu acho que não estou achando um rude, brother, muito para o empreendedorismo é muito bonito, mas é